O que é que você está fazendo dentro do armário da Rita? E ainda por cima dormindo! Olha, se ela chega aqui, não sei não, ela vai dar uma bronca comigo, hein! Ai pai, mas que coisa chata! Ai minha dona, vai brincar comigo! Que coisa infantil! Eu? Infantil? Você tá me chamando de infantil, é? É! Quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí pra você! Eu vou voltar a dormir só que agora na cama de cima, eu subi de vida! Ih! O que é isso aqui, pai? Ah, isso aí é um velho ursinho meio boboca e xexelento que a Rita tem! Posso ficar com ele? Posso ficar com ele, pai? Hein, hein, hein! Por favor, por favor! Tão fofinho! Hein, pai? Posso, 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 posso! Depois eu é que sou infantil! Hum, liga não! Pai é bobo, viu bichinho? Vambora que ele fica aí! Hum... Pai é bobo, viu bichinho? 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 Obrigado.